Olha aí, mostra aí, mostra o vídeo aí que acaba o gato pegando o bicho, mostra aí galera, olha aí ó, olha o gato caçando aí ó, fala que o gato não caça, olha o gato aí ó, deixa ele, deixa ele agora, pronto, aqui ó, foi o gato, não foi eu não, viu aí? O gato é fera, o mocozão grande arrumada, viu aí? O gato, o bicho é fera, o gato arrumada, desliga, que gato é esse bicho?